Olha só, pessoal do esquadrão Brigadeiro Falcão, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, mandado de prisão cumprido, esse é o senhor Marcelo Alves, ele estava sendo pedido através de um mandado de prisão decretado pela Justiça, ele está devendo um crime de homicídio, esse crime teria ocorrido justamente no ano passado, onde ele teria matado um desafeto. Segundo que ele argumentou, ele teria agido em legítima defesa, mas de qualquer forma, ele compareceu algumas vezes nas audiências, depois sumiu e o juiz decretou a prisão dele e aí o pessoal implacável, esse pessoal do esquadrão Brigadeiro Falcão, que é o policiamento motorizado do 1º BPM, saiu por lá no bairro da Vila Embratel e acabou conseguindo localizar o Marcelo. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu vou falar que ele ia me matar, mas isso que eu matei ele. Tu matou ele? Mati ele porque ele ia me matar, por isso que eu matei ele. Ele ia te matar? Queria me matar, aquilo não era boa peça não. Todo mundo tinha medo dele lá, todo mundo. Ele era temido lá? Queria me matar, sou mais antigo do que eu. Nem ligação com a organização? Mas o homicídio mesmo eu fiz porque ele queria me matar. Jack estuprador, Jack estuprador tem que morrer mesmo, rapaz. Além de, segundo ele, ser um cara violento, ele seria também estuprador no caso da vítima, conforme isso é o que ele está dizendo, isso é o que ele está relatando. Mais uma vez, esses destemidos homens do esquadrão lograram o êxito na captura do Marcelo, que já é conhecido das guarnições pela prática de tráfico de drogas e por esse lado dele, que é o cidadão que punia lá os elementos que praticavam esses pequenos delitos, como você informou. E hoje fizemos uma incursão lá no morro Gogodaema e foi pego de surpresa lá no canto. Como a gente já sabia que ele havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo, a gente deu o mandado de prisão para ele e conduzimos ao plantão da área de Tequibacanga. Momento que populares indicaram onde é que estava escondido, porque foi encontrado uma quantidade de dinheiro dentro do bolso dele. Já tem importância. Isso, isso. E populares identificaram, porque o pessoal fica acuado, com medo de um elemento desse tipo. Um perigo para ele. E eles identificaram onde é que estava o produto entorpecente que ele estava comercializando naquele momento, por volta de 17, 19 horas. Contudo, nós conduzimos o mesmo e trouxemos para a autoridade competente fazer os procedimentos. Além do mandado de prisão. O mandado de prisão já está aqui e vai ser cumprido. Foi um homicídio que ele praticou no ano passado, por esse cidadão que ele chama de Zorro, que era o estrupador, não sei o que, alguma coisa desse tipo aí. O Zorro, que era conhecido lá? Isso, o Zorro. O Zorro era o usuário de droga lá, era do pessoal dele lá, da mesma facção. Praticamente eles lá se acertam? Do mesmo lado deles lá, da Vila Ibratel. A guarnição do Brigadeiro Falcão? Isso, é o Esquadrão Falcão, composta pelo Cabo Genil, soldado L. Barros, soldado Galdino e soldado Dimas. Com apoio aí do GTM, que deu apoio lá e foi excelente para a condução do mesmo, para o plantão.